Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo. Não sei se vocês lembram disso, mas há praticamente seis meses eu gravei um vídeo aqui no canal fazendo compras na Wish. E cara, agora em setembro, os produtos que eu comprei foram chegar. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima. Foi um vídeo bem legal, onde eu ensinei todo o passo a passo pra você comprar na Wish. Procurei ali uns produtinhos legais, que pareciam ser anúncios reais, que não parecia ser nada fake. Comprei esses produtos, foram cinco no total. Só que um deles foi cancelado dias depois da compra, né? Aí eu recebi o estorno no meu cartão de crédito. Os outros produtos chegaram aqui, alguns chegaram há duas semanas atrás. O último chegou hoje. Então a gente vai fazer o unboxing desses produtos. E eu vou contar um pouco da minha experiência de compra lá. Dizer se vale a pena. Vamos bater um papo bem legal enquanto a gente abre esses produtos, beleza? Pra começar, vocês podem ver que eu tenho aqui dois tipos de pacote. Esses pacotes aqui que não possuem informações pessoais minhas, não tem endereço, essas coisas. Estão assim porque esses três vieram numa única encomenda. Veio num pacote grande, mais ou menos desse tamanho. Eu não sabia que eram esses produtos, então eu acabei abrindo aquele pacote grande. E dentro do pacote a gente tinha essas três encomendas aqui, né? Então eu mantive elas assim fechadinhas, bonitinhas. Pra poder mostrar em vídeo pra vocês. Já esse outro pacote aqui chegou separado. Eu já imaginei que fosse um pacote de produtos da Wish. Nele já tem informações pessoais que eu risquei aqui, obviamente. Mas provavelmente se a gente começar abrindo esse pacote, vocês vão ver que aqui dentro deve ter um outro pacote, né? Já não vai ser o produto propriamente dito. Vou abrir aqui rapidinho e não sei se a gente já vai ter o produto, se vai ter outro pacote dentro. Opa, já tem o produto aqui, gostei disso, hein? Wish bem prática aqui. Tem esses outros três pacotes também que a gente já vai abrir logo. Esse daqui é só fazer um pequeno rasgo aqui, a gente rasga o restante. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Ah, esses daqui são os fones. Eu tô doido pra testar isso daqui, ó. São dois fones Bluetooth. E no caso assim, eles vendiam separados um fone. E aí vieram dois. Eu acabei não abrindo aqui, mas eu acho que também é uma caixinha com fone Bluetooth, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É outro fonezinho bem baratinho. Legal, na cor vermelha. Tem esse outro pacote aqui que a gente também vai abrir. Quer ver? Deixa eu ver o que a gente tem aqui dentro. Quer ver? Ah, isso daqui é um MP3. Pô, isso daqui é muito legal, galera. É um MP3 player que acho que custou... Não sei se ele foi de graça, se ele custou dois reais, alguma coisa assim. Logo, logo vocês vão ver mais. Deixa eu abrir esse outro pacote também. Porque a ideia do unboxing é a gente já sair abrindo tudo. Depois da gente abrir, aí a gente confere outras coisas. Aqui também é o fone Bluetooth, mas é um fone no estilo neckband. Pelo menos pelo que eu sei, ele é Bluetooth, né? Vamos conferir isso aqui agora. Então, pessoal. Como eu tava falando, tem dois tipos de pacote aqui. Esse pacote tem um código de rastreio. Vocês podem ver aqui assim, ó. Só que esse código de rastreio, eu não tive acesso. Vocês podem ver aqui no meu celular, eu já até abri o site da Wish pra mostrar pra vocês. Se liga aqui, no meu histórico de pedidos, tem aqui os quatro pacotes, né? Sendo que vocês podem ver que eles estão escritos como remessa combinada. Vocês vão ver que nos detalhes, a gente vai conseguir ver esse código, né? Esse WL, final 167 FPL, ó. Tá vendo aqui, ó. Final 167 FPL. E os outros dois, também é esse código que tá mostrando. Ou seja, eu conseguia fazer o rastreamento no site da Wish, mas é um rastreamento bem direto. Não é o rastreamento dos correios, que diz tipo assim, chegou em Curitiba, foi de Curitiba pra São Paulo, foi de São Paulo pra sua cidade, digamos assim. Não é o caso, tá? Era um rastreamento. Só que eu dizia quando saiu da China, quando chegou no Brasil, tá vendo? Como eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de setembro, a gente tá falando de quase sete meses, né? Depois da compra, pros produtos chegarem pra mim. Então foi tudo muito demorado. Mas agora vamos ver os produtos, né, galera? Olha só. Esse aqui é o fone Bluetooth. Aqui vocês podem ver que o fone veio com bateria, ele tá piscando aqui, né? Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo, mas tem uma luzinha azul e tem uma luzinha vermelha. Ou seja, isso sinalizaria que ele tá procurando um dispositivo pra parear. Só que, galera, eu não sei se vocês conseguiram se ligar nisso aqui, ó. Mas os dois fones são do mesmo lado. E, cara, isso daqui é sacanagem, né? Porque é uma peça, né, que tá lá no anúncio e você pede duas peças. Lá não tem como especificar de maneira nenhuma que você quer o lado esquerdo e o lado direito. Eu abri aqui o Bluetooth do meu celular, coloquei pra pesquisar, encontrei os dois fones e consegui conectar nos dois ao mesmo tempo, né? Eu tô com dois fones aqui no meu ouvido, o outro tá aqui na minha mão. E, galera, a qualidade é surpreendentemente ok, tá? Não é uma qualidade boa, isso eu posso garantir pra vocês, mas não chega a ser algo ruim também, não. Parece muito com aqueles fones com fio, de qualidade normal, que não são intra-auriculares, sabe? Aqueles fones que ficam, digamos, pendurados na sua orelha, eles só na orelha, sem entrar no canal auditivo. Só que o grande problema é o seguinte, enquanto eu dava play em um fone, o outro automaticamente parava. Eu tô reproduzindo música nesse fone aqui e o outro que tá no meu ouvido, né, que eu tô tirando aqui agora, ele automaticamente para. Inclusive eu vou mostrar pra vocês aqui um detalhe que é o seguinte, ó, vamos lá nas configurações de Bluetooth. Vocês tão vendo aqui, ó, que um mostra como ativo e o outro não? Ó, eu vou dar play nesse aqui e automaticamente alterna pra ele. Aí se eu der play no outro, ó, ele também para e volta a esse aqui ficar ativo. Ou seja, eu consigo parear os dois com o celular, mas eu não consigo utilizar os dois ao mesmo tempo. Ué, galera, complicado, é isso que dá a gente ficar comprando produtinhos dessa forma. Então, esse fone aqui, eu já digo pra você, quer comprar uma única peça? Não faz isso não, na dúvida compra um outro fone diferente, como esse daqui que a gente vai testar agora. Vamos pôr os fones aqui pro lado, esses cabos aqui são os cabos de carregamento deles, tá, pessoal? E são cabos normais, cabos ali USB com a pontinha que vai encaixar direto no fone. Eu vou colocar eles pra carregar e inclusive se você tiver alguma dica, conhecer algum programa, algum esquema de fazer esses dois fones funcionar ao mesmo tempo, comenta aqui embaixo porque a princípio eu não sei, tá? Eu vou pesquisar um pouco, mas não sei se tem como fazer os dois funcionar ao mesmo tempo. Vamos passar pra esse fone aqui agora, né, vocês já viram que ele é o fone vermelho. Eu coloquei o fone pra carregar um tempo, pessoal, no caso voltei ele aqui pra case, né, deixei ele carregando por uma hora e meia. E pelo que eu vi agora, ele já tá com a bateria em 100%. Tem essa luzinha aqui na case, quando a gente aperta ela também acende uma luz aqui nos fones. E quando eu tiro ele aqui, ele fala power on e começa a procurar por pareamento, né. Aí aqui no celular a gente vai conectar, né, esse fone aqui tem o nome i7TWS, mas eu não sei, fabricante ou qualquer coisa assim. Se vocês acharem que valem a pena, comentem aqui embaixo, caso vocês queiram um vídeo específico desses fones aqui, né, desses concorrentes do Airpods de acho que 20 e poucos reais que eles custaram. Aqui nesse trecho do vídeo, galera, eu tinha colocado uma música com direitos autorais. Então pra evitar problemas com o YouTube, eu troquei aqui na edição pra uma música mais de boa, pra vocês curtirem aí a qualidade do fone. Acho que deu pra ter uma ideia, né, que o volume dele é bem alto. Se vocês quiserem um vídeo específico desse fone aqui, analisando ele, testando ele, comentem aqui embaixo. Eu vou colocar na case aqui de volta, né, pra gente apertar aqui que ela desliga e automaticamente os fones desligam também, ó. Só de eu apertar aqui, ó lá, eles já ficam apagados. Vamos passar pro próximo produto agora, que também é um fone, né, só que esse fone já é no estilo neckband. Ele é um fone baratinho, acho que custou 15 reais, alguma coisa assim. Tem um acabamento um pouco melhor do que aquele fone desse mesmo estilo de 10 reais que eu comprei na Shopee. Eu digo que o acabamento é melhor porque essa parte dele aqui é de metal, a gente consegue ver que é tipo um açozinho escovado aqui, bacana. Ele tem esse controle aqui, ó, muito parecido com aquele fone que eu gravei aqui pra vocês recentemente. Pessoal, eu fiz um teste rápido desse fone aqui e o negócio é o seguinte. Não sei se foi o meu que veio com problema ou se isso aí vai acontecer com todos os fones nesse estilo. Porém, eu já digo pra vocês que um dos lados do fone é mais baixo do que o outro. Esse lado aqui, ó, que tá mais próximo dos controles de volume, de ligar, tá bem baixinho, sendo que eu diria que ele tá quebrado. Porque isso acontece também em fones com fio. Às vezes você tá usando um fone, aí de tanto usar, né, o fio ele vai estragando e um dos lados começar a sair a música bem mais baixa, enquanto o outro lado sai no volume normal. Às vezes você já comprou um fone igual a esse, então você pode comentar aqui embaixo se você tem um fone desse e veio com esse problema, ou sei lá, você tem um fone desse e ele funciona perfeito. Então comenta aqui embaixo pra gente, mas aqui pra mim o fone veio zoado. Por último, vamos falar desse MP3 aqui, porque, cara, eu tô muito curioso pra testar esse MP3. Eu não sei como ele funciona. Pelo que eu vi ali nas fotos do aluncio, tem que pôr um cartão de memória nele. Vocês podem ver que é um MP3 bem pequenininho. E, cara, por mais que você fale, pô Rafinha MP3, isso daí tem quase 20 anos desde que foi lançado. Galera, esse MP3 aqui foi gratuito, tá? Eu vou fazer um vídeo depois só dele, pelo simples fato de eu não ter pago nada no fone e ter pago acho que 2 reais de frete. Vocês podem ver meu PC ali atrás, normal, e ali é uma caixa de som Bluetooth, né? Só que eu coloquei a entrada P2 nela e vou conectar esse P2 aqui no nosso MP3. Eu já coloquei um cartão de memória aqui também, né? Pra gente fazer alguns testes. Esse cartão tem só duas músicas no formato MP3. Vamos dar um play aqui, né? Mesmo esquema aqui, galera. Por causa de direitos autorais, eu troquei a música pra não dar problema no YouTube. Abaixando o volume aqui, né? Normal. Então, topzera. Esse MP3 funciona e, cara, isso aqui foi de graça. É só carregar, colocar um foninho aqui e, sei lá, se eu quiser fazer exercícios ouvindo música sem levar o celular, ir pra academia, fazer qualquer coisa. Onde eu não queira levar o celular e queira ouvir uma música, eu vou usar isso daqui muito. Pra gente concluir aqui, vocês podem ver todos os produtos que nós compramos. Gostei muito do foninho aqui na case branca. Esse fone aqui, infelizmente, é legal, mas se você comprar aí dois com o intuito de utilizar em simultâneo, você provavelmente vai ser enganado. Vai comprar dois fones. E vão vir fones do mesmo lado. O MP3 nem se fala, né, galera? Se vocês quiserem comprar qualquer um desses produtos, o link vai ficar aqui na descrição. E se você puder comprar pelo meu link, isso me ajuda muito. Porque gera um cashback que eu vou utilizar aqui no canal pra comprar mais produtos pra fazer vídeos pra vocês. Inclusive, logo vai sair um vídeo no canal, talvez comprando um celular na Wish. Comprando alguma coisa mais cara, beleza? De todos esses produtinhos, acho que esse fone aqui Bluetooth, né, que bend, é o que eu menos posso recomendar. Porque um lado mais baixo do que o outro é realmente a sacanagem. Praticamente perde a utilidade do fone. Mas, enfim, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O link pra comprar outros produtos aqui no Brasil, né, que a gente tá vendendo através da lojinha do Gui Cantanado, vai ficar aqui na descrição. Porque isso eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Valeu!